A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai ter mudanças na distribuição das diárias entre deputados e servidores, por isso que a gente vai ao vivo novamente conversar com você, Grazi, com esse corte, quanto se espera economizar? Então, Ildi, eles esperam economizar 170 mil reais por mês e com isso somar 2 milhões de economia por ano. A mudança vai reduzir aí as diárias de 50 para 47 diárias mensais para cada gabinete. O que não muda é a quantidade de diárias para os deputados, que permanece o número de 12 diárias mensais. E é aí que está a principal mudança, porque antes, quando o deputado não utilizava essas 12 diárias, ele acabava repassando para servidores e comissionados e isso não será mais possível. Inclusive, era uma prática muito comum que gerou no primeiro semestre 88% das diárias para servidores e comissionados e apenas 12% para os deputados. Então, com a mudança, isso não será mais possível. Essa mudança foi publicada no Diário Oficial no dia 6 de julho e já está valendo. E o de Prisco é com vocês. Obrigada, Grazi. Prisco, essas mudanças. E olha, foi uma decisão, Ildiane e Grazi, consensuada. A mudança levou a mesa diretora da Assembleia, seus dirigentes, bem como os líderes das bancadas, a essa solução, a esse encaminhamento, que é correto, que é adequado, reduzir um pouco os gastos. Ainda mais nesse momento, não só nesse momento econômico, de sérias dificuldades no país e também aqui em Santa Catarina, mas também no aspecto político. Estamos tendo aí a Operação Lava Jato, passando o país a limpo. Por que não o Parlamento praticar um gesto e começar, não apenas nas diárias, mas também no custeio e em outros gastos que possam redundar o que é? Numa economia e depois, ao final do ano, como assim já fez o presidente Gelson Merizio, antecessor do atual Silvio Drevig, devolução de recursos para o Executivo para aplicações ou para aplicação no setor saúde, que é absolutamente prioritário, Ildiane.